No Espírito Santo, um veterinário foi preso e teve a clínica interditada. Animais mortos e com sinais de maus tratos foram encontrados no local. Na clínica, que fica em Vila Velha, um filhote foi encontrado dentro de uma máquina de lavar roupas. Nas salas, material cirúrgico sujo, armazenado de forma irregular e medicamentos fora da validade. Os policiais resgataram 14 animais em situação precária. 17 estavam mortos em sacos plásticos. O veterinário André Carolina de Souza, dono da clínica, foi preso e o local interditado. Segundo os policiais, ele já havia sido denunciado por maus tratos em 2017.